Quando a tua luz aqui aparecer Eu vou renascer pra vida se isso acontecer A bem da verdade sinto falta de você Eu vou renascer pra vida se isso acontecer A bem da verdade sinto falta de você Quando a solidão de ver se afastar É que você já veio me encontrar Você já veio amenizar a minha dor Eu ergo e busco a paz A pele muito mais Espera a solução Amor Revela a ilusão Reserva a paixão Assim que peço por favor Eu ergo e busco a paz A pele muito mais Espera a solução Amor Revela a ilusão Reserva a paixão Assim que peço por favor Quando a tua luz aqui aparecer Vou te buscar de volta com prazer Só pra valorizar o nosso amor E quando desse amor você não mais lembrar Vou te fazer aqui ter que voltar Só pra retificar o que ficou Eu vou renascer pra vida se isso acontecer A bem da verdade sinto falta de você Eu vou renascer pra vida se isso acontecer A bem da verdade sinto falta de você Quando a solidão de você já veio me encontrar Você já veio amenizar a minha dor Eu ergo e busco a paz A pele muito mais Eu ergo e busco a paz A pele muito mais Espero a solução Amor É dela a ilusão É dela a paixão Mas se te peço por favor Eu ergo e busco a paz A pele muito mais Espero a solução Amor É dela a ilusão É dela a paixão Mas se te peço por favor Eu ergo e busco a paz A pele muito mais Eu ergo e busco Eu ergo e busco as bispo-audi As mordões Eu ergo e busco a paz